Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez estou aqui jogando de lobo E eu estou com o novo lobo aqui lançado no The Bad Wolf E bom, tem também outro lobo, na verdade não é só esse branco aqui Tem o branco com o focinho preto E tem também um outro lobo Que é aquele... ah é, o Default, agora que eu lembrei Tem o Default, o branco, aquele preto E aquele preto com o focinho, o branco focinho preto Na verdade são esses lobos que lançaram aí os novos Novas skins, novas peles Eu vou deixar o Discord deles aí também Na descrição e também nos comentários Então entra aí, beleza? E bom, vamos fazer uma caçada épica Que já atacaram um dos nossos aqui Eu estou mais ou menos na paz E estou a fim de... comer na verdade Mas aqui já tem umas carcaças Deixa eu ver, pera aí, será que dá pra comer? Comendo? Acho que ele está comendo Aí, ó, está comendo, beleza Não vamos precisar dar umas caçadas louconas aqui Senão eu ia acabar me arriscando muito Opa, estou atacando alguma coisa ali Estou atacando alguma coisa ali Eita! O Rex indo para cima O Rex indo para cima Não! Não! Ai! Ai, ai, socorro! Socorro! Me salva! Me salva, me salva! Ele está aí atrás de mim e eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu não fiz nada, que isso O cara está me dando atrás de mim, velho Eu não fiz nada Caraca, que injustiça Que injustiça é essa? Eu estava só comendo a carcaça ali O que eu fiz? O que eu fiz? Nossa! O que eu fiz? Caraca! Ah não, tudo culpa desse Rex aqui Está muito perto Ele quer pegar Ele quer pegar Ali, ó Opa, estou indo para cima Tem alguma coisa Olha lá Tem um lobo ali O lobo que eu falei aqui Opa Olha ali, olha ali Vou morder Toma Mordi só para zoar Mordi ele Quer que ele morder? Então mordi ele Ai, está vindo Ai, ai, ai Não bate na árvore Ai, bate na árvore Socorro! 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 Ai, ele está ali Vou me assar Ai, não! Não! Corre, corre, corre muito aqui Passar no meio Ah! Passei no meio Ele está vindo atrás de mim Ah! Ele está indo atrás de mim Galera Passar no meio Caraca, passou Ele entalou ali Ele entalou Corre, corre Ele está vindo ainda Caraca, para de me perseguir Eu não fiz nada Oh, estou tentando me morder Ah! Ai, consegui escapar Consegui escapar Estou correndo Socorro, alguém me salva Alguém me salva Ai Nossa, o T-Rex está vindo Ah, esconde dentro dele Vamos esconder aqui Para um pouquinho da estamina Esse cara está aqui, velho Não me morde, por favor Eu não fiz nada Eu não fiz nada Olha o T-Rex chegando Manda amizade Não, 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 não Calma, relaxa 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 Ah, não Estingiram Não Por quê? Ah, não Vou morder de volta Morder de volta Não Não Eu não fiz nada Eu não fiz nada Ai, ai, ai Deixa eu pegar aqui então Vamos pegar o outro lobo Para mostrar para vocês Aproveitar aqui, né Temos a skin default Temos o white E temos o... Eu não sei se é um D aqui Para falar dread Ou red Sei lá Não sei Mas eu vou pegar isso aqui Para vocês agora A skin default a gente já jogou É um dos primeiros vídeos Se você não viu aí no canal Então assista É só olhar aí na playlist também No final do vídeo Vai ter um cardzinho Para levar vocês até os outros vídeos Que vocês não viram ainda Ok Esse aqui é o novo labicho Lobinho bonito Vamos ver se a gente consegue localizar Outros lobos Só esperar aqui Ninguém respondeu Beleza Ah, beleza Então É assim Ninguém respondendo Pô, galera A galera não quer responder Para a gente Ó Opa, estou vendo T-Rex Eu acho que é para cá Ih, eu acho que é aquele lugar Que a gente foi caçado Vamos voltar para lá Só para zoar Só para mostrar Que a gente não foi intimidado Por eles Atravessar aqui, ó Nadando Perfeito Olha que bonito Que majestoso É para cá, ó Pelo que eu estou ouvindo Aqui, ó Deixa eu ver Opa, eu acho que eu vi alguma coisa Ali na frente Ué É bem ali mesmo Vou dar mais um grito aqui De repente algum lobo responde E já fica com a gente Aí já consegue o aliado Vou dar mais um grito É, até agora nada Acho que eu vi uma carcaça lá atrás Não, é uma pedra Ué Ninguém está respondendo Estou vendo alguma coisa daqui Ah, não sei o que é Eita, ali, ó Ali tem um giga Olha ali, olha ali Olha o giga ali Vou ameaçar ele Olha o outro giga lá no fundo Ih, ele atacou alguma coisa Não, ele está posição de bote Relaxa Não me caça Não me caça Ele está me ameaçando Vou ameaçar ele Ih, ele está vindo Posso de bote O giga é rápido Não me alcança Vou ir por aqui Calma, relaxa Relaxa Corre, corre, corre muito Valeu Falou Vou por aqui Passar no meio Desse desfiladeiro Para onde a gente vai? Acho que é para cá Eu sabia que tinha visto alguma coisa Que ela olha lá Era um giga Pelo visto Opa É por aqui? Eita Nossa Olha quem a gente deu de cara Um dragon giga Lembrando que a gente já jogou com ele Pessoal Tem um vídeo aí com ele Uma mega família épica Vou tentar me misturar ele Será que ele vai me responder? Aí, ó Manda amizade Beleza Vamos andar junto Aí, ó Consegui um amiguinho Só espero que ele não me ataque Bora, bora Amiguinho Burad Andar meio devagar Estou ultrapassando ele na corrida Na verdade não Ele é mais rápido Deu um grito Vou gritar também Galera Quando que vocês vão ver lobos E dinossauros Andando juntos Ainda mais um dinossauro híbrido Assim, né Sinistro Bora dar uma avançada Por aqui Tentar encontrar outra família Deixa eu ver Por onde a gente vai Não sei, não faço ideia Galera, eu tô perdido Sério mesmo Tá seguindo ele Mas eu acho que ele tá perdido também E eu acho que a gente voltou Pro lugar onde a gente tava E agora O que que a gente faz Pra lá Ou pra lá Pra cá ou pra lá Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Vou gritar pra ti também Bom Vamos reto Foi decidido e reto Gol, 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 gol Vamos por aqui Acho que eu vou deixar ele pra trás E seguir Opa Pelo grito Tiranossauro é pra cá mesmo Vou dar o grito de volta Lá Ih, é lá galera Achamos o lugar Onde a gente foi abatido É ali na frente mesmo Ahá Ahá Olha quem a gente encontra Aqui Olha quem a gente encontra Aqui Aquele branco Que nos atacou Eu não tenho magos do passado Então eu não vou atacar ele E olha quem tá aqui Ih, tá tirando assalto Relax Relax aí Relax O que tá acontecendo aí Ah Que isso O cara me atacou do nada Ah, tá zoando Tá zoando Não é possível O cara me atacou do nada Assim Por nenhum motivo Bom Vou pegar aqui então Outra skin Só pra mostrar pra vocês Já pegamos o white Já pegamos este E Falta pegar esse aqui A gente já pegou Na verdade Já jogamos Como eu já falei antes Jogamos já com esse É o lobo comum O lobo normal E bom galera A gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Não se esqueça de deixar o seu likezão aí Épico Pra ajudar o canal a crescer ainda mais E também Não se esqueça desse Uou Agora que eu vi Tem um Uta ali Vou tentar caçar ele Enquanto a gente sai aqui Pegue ele aqui ó Toma Morde ele Morde ele Faz ele correr com sangramento Já era amigo Já era Já era Pegue ele Pegue ele Ué Ah vou mandar Bizarre tem Coitado dele Eu vou sair E aí eu eliminar ele Vou sentar aqui junto com ele Eu toquei o cara né Que de boa Relaxa aí Desculpa aí brother Mas bom Então é isso A gente vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Não esqueça de deixar o seu like E clicar no sininho Pra ativar as notificações Dos próximos vídeos Tá bom Assim você recebe E ajuda o canal a crescer ainda mais Muito obrigado Valeu Falou Fui